Vamos levantar uma discussãozinha básica aqui, né? Uma discussãozinha básica aqui que o nosso amigo ali lendário, né? Ronaldo não merece a bola de ouro, né? É o que disse Rafa Marques, antigo jogador do Barcelona. Cristiano Ronaldo arrecadou a bola de ouro pela terceira vez em janeiro deste ano. Mas, segundo a Rafa Marques, antigo jogador do Barcelona, o CR7 não merece ver revalidado o título. Acho que há outros jogadores que fizeram mais do que o Ronaldo para ganhar a bola de ouro. Começou por dizer em declarações a Goal. É isso aí. Ronaldo tem uma data de validade, tal como toda a gente. Não sei quanto mais tempo durará. Mas é um dos melhores jogadores do mundo, não, jogadores da história do futebol mundial. O jogador, jogador primeiro de 30 anos, apontou 61 gols em todas as competições esta época. E espera-se que esteja entre os nomeados para o prêmio da bola de ouro de 2015. É, o cara é relíquia mesmo. Bom, galerinha, para mim, eu acho que o Messi, mesmo ele não aparecendo tanto nos jogos, ele faz a diferença demais, demais, demais. E às vezes o CR7 ele fica perambulando, pá, para um lado, para o outro. Você quer dar uma de mestre Yoda, mas não vira, né? Ele é mais um Anakin, Skawalka, né? Vai lá, pá, agita aí. Não é que nem um nível mestre Yoda, mestre... Um nível Darth Vader, né? De mestre. Ali, tranquilo, suavão na pegada, tá ligado? Você acha que ele tá ali moscando, daqui a pouco ele pimba. O Barcelona não tá na final e o Real Madrid não. É isso que eu tenho para falar, né? Quantos títulos o Messi ganhou com o Barcelona e quantos com o Cristiano? Porque, basicamente, quem ganhou os títulos, a maioria, foi o Messi fazendo a diferença. E quantos títulos o Real ganhou com o Cristiano Ronaldo? É isso que você tem que botar na balança, né? Foram eliminados pela Juve lá, entendeu? O Tevão jogou muito mais, né? E o Cristiano joga com o entorno dele, os jogadores muito mais competentes do que os da Juve. Não que os da Juve não sejam bons, são bons jogadores, mas o nível real é muito mais elevado. E o time da Juventus também é um pouquinho antiguinho, né? Só o Piro lá, 999 anos lá de futebol, pô. E o Cristiano ficou pelo caminho, né? Essa é a realidade. Minha opinião é essa. Mas o Cristiano, pra mim, é o segundo ou terceiro aí, junto com o Neymar, né? Meios, feras, assim, pra mim, atual, né? E tem uns outros craques aí de bola aí também, mas não vou ficar aqui citando pra não, né? Então dê sua opinião, galera. Poste nos comentários, compartilhe. Você que é Ronaldista, de plantão, né? Dê aí seu comentário, sua opinião. Compartilhe o vídeo, comenta. Dá aquela fortalecida no grupo aí. Se inscreva no canal. O canal tá crescendo forte e saudável. Bom, é isso aí. Um efusivo abraço e até mais, pessoal. É isso mesmo.